Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos falar desse livro incrível, Patrística, Origem e Desenvolvimento das Doutrinas Centrais da Fé Cristã, de J. N. D. Kelly. Um livrinho antigo já, tá? Não é um livrinho novo, mas é um livro que é ouro, 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 lançado aí, olha só, por Edições Vida Nova. Primeira edição desse livro saiu em 1994. Uma das áreas que me fascina na teologia é a teologia histórica, né? E eu tenho percebido que recentemente, uns anos para cá, é uma área que tem sido muito bem vista, muito bem apreciada, né? Tem se lançado coisas boas, materiais muito bons sobre essa área e as pessoas têm se debruçado sobre essa temática da teologia. Pensando em períodos, né? Por exemplo, a gente tem, então, nesses estudos da teologia histórica, a patrística que pode-se dizer aí que, além da reforma, tenha sido o período principal. Do ponto de vista de origem do pensamento cristão, é o período principal, né? E é legal pensar isso e analisar isso porque algumas pessoas têm a falsa impressão de que, sei lá, caiu, de repente, uma teologia sistemática do céu já toda redondinha, toda amarradinha, né? E não é assim. Houve um desenvolvimento, houve um sentar, um pensar, um interpretar a escritura sagrada para que se chegasse. Então, uma luta, né? Contra heresias, pensamentos errados para que se chegasse, então, naquilo que se convencionou chamar de ortodoxia, né? Que é o pensamento correto, a interpretação correta, o cristianismo correto, né? Esse período, então, período da patrística, como eu disse e repito, é um período fundamental para essa questão. E esse livro aqui vai ser um livro que vai te apresentar isso de uma forma espetacular. Comprei esse livro em 2017 e vim usando ele como consulta, usando ele como consulta, a quanta gotas aí, pegando umas partes e outras e tal, para organizar algumas aulas que eu estava dando e tudo. E, recentemente, eu decidi sentar com calma e ler o livro de capa a capa. E, gente, foi uma coisa fantástica, uma experiência muito gostosa. É um livro introdutório, sim, mas é um livro muito completo e é um livro que tem muito a contribuir na compreensão dessa noção. Mas, vamos lá, o que a gente tem aqui nessa obra? Nós temos aqui 18 capítulos organizados em quatro partes. O que ele vai começar, então, por exemplo, na primeira parte, que ele vai chamar aqui de prolegôminos, então, tem em sua mente uma estrutura semelhante à estrutura de uma teologia sistemática. Ele vai começar, então, nos prolegôminos e, nos prolegôminos, ele vai traçar ali os antecedentes desse desenvolvimento, que seria, por exemplo, falar do judaísmo na época patrística, nesses seis primeiros séculos da igreja. É uma síntese, mas é uma síntese bem documentada, bem estruturada. Ele vai falar, por exemplo, sobre as tendências religiosas no Império Romano que estavam rondando ali, desde o período do Ministério Terreno do Senhor Jesus, Igreja de Atos dos Apóstolos e esse início aqui. Vai trazer uma introdução também sobre a filosofia greco-romana que está e vai contribuir para esse moldar do pensamento teológico. Tem duas coisas que contribuem para o desenvolvimento da doutrina teológica. É o judaísmo, que é de onde o cristianismo sai, e, obviamente, há, em algum aspecto, a filosofia greco-romana. Tem gente que não gosta de falar isso, mas não tem como fugir disso. Eu não estou dizendo que o cristianismo é uma filosofia greco-romana, mas os homens que estavam envolvidos ali nesse começo, nesse início, eles estavam inseridos nesse mundo e levaram muito desse pensamento para a maneira como desenvolveram a teologia, para a maneira como pensaram teologia. Ele tem um capítulo aqui exclusivo, por exemplo, para falar do neoplatonismo, que vai surgir ali com o Plotino, enfim, vai ser o seu principal desenvolvedor, e vai ter, sim, muitos dos pais da igreja bebendo dessa fonte e, talvez, pegando os pontos positivos e se afastando dos pontos negativos, mas influenciando. E vai trazer também um capítulo exclusivo para falar sobre o gnóstico, ainda que seja um capítulo bem sintetizado, bem resumido, mas apresentando os principais pontos do gnosticismo ali, a origem, a possível origem do gnosticismo com o Simão, o mago, essa lenda que existe, mas vai traçar essa questão também, para daí, então, ele levar a discussão para a noção que se tinha entre tradição e escrituras no começo da igreja. Então, ele começa falando sobre a norma da doutrina, e em um dos capítulos aqui, ele vai trazer os dois nomes principais nessa discussão, que vai ser Irineu e Tertuliano, e a visão diferente que eles tinham sobre essa noção de tradição e escritura. A maneira como Tertuliano pensava tradição e escritura, a maneira como Irineu pensava escritura e a tradição. Interessante, interessante. Assim, é muito informativo e que ajuda também, então, a entender como era visto a noção da tradição, para depois, então, no capítulo 3, ele trazer, então, um apanhado mais aprofundado, um olhar mais de perto na questão das escrituras sagradas. Como os pais da igreja lidaram com o Antigo Testamento, como lidaram com o Novo Testamento, como lidaram com o cânon do Novo Testamento, como é que eles enxergaram isso, como é que eles entenderam isso. Vai ter uma parte também separada para falar sobre a inspiração das escrituras, a noção que eles tinham de inspiração das escrituras, e como que isso foi também tendo um desenvolvimento, de certa forma, gradativo. Vai trazer um pouco daquela discussão que a gente tem, então, entre as duas escolas ali, a escola de Alexandria e a escola de Antioquia, uma escola um pouco mais alegórica, uma outra escola um pouco mais literalista, e como que isso influencia também na forma como a teologia está sendo produzida. Para depois, então, na segunda parte, que vai começar a partir do capítulo 4, ele falar sobre a teologia pré-nicena. Por que ele traz essa distinção ou essa organização para falar de teologia pré-nicena? Porque o Conselho de Nisseia, que acontece em 325, é um divisor de águas na questão cristológica, na questão do combate às heresias, na questão do combate ao pensamento errado, ou seja, a heterodoxia, e ele vai, então, trazer esse desenvolvimento. Como que se pensava em Deus como um só criador? O que os pais apostólicos escreveram sobre isso, que é um dos documentos mais antigos que a gente tem desse período? O que os apologistas, os pais apologistas, pensaram sobre isso? Como Irineu pensou sobre isso? Muito interessante isso daqui, pessoal. Para, no capítulo 5, então, ele entrar já na questão direta da trindade. Então, enquanto ele começa trazendo essa teologia pré-nicena, no capítulo 5 ele entra direto na questão da trindade, ainda nesse período pré-nicena, obviamente. Aí ele vai discutir Hipólito e Tertuliano, vai trazer aqueles conceitos heréticos do monarquianismo dinâmico, monarquianismo modalista, vai trazer como que foi combatido esses pensamentos heréticos, vai trazer Clemente e Orígenes, a influência que Orígenes vai ter, esse personagem tão controverso da história da igreja, uns amam, outros odeiam, uns entendem como herege, outros não, uns tentam defendê-lo, outros tentam acusá-lo, enfim, mas ele vai mostrar que Orígenes foi, sim, influente. E aí, ainda nessa pegada de teologia pré-nicena, ele vai falar sobre os primórdios da Cristologia, vai falar sobre como era visto a noção da antropologia e da redenção, ou seja, soteriologia nesse período, vai trazer mais uma vez os escritos dos pais apostólicos, vai trazer mais uma vez os escritos dos pais apologistas e alguns extratos que ele consegue retirar desses documentos para entender e explicar como que eles estavam pensando esses assuntos, vai trazer como que, desde já, desde esse começo, a gente tinha, então, um pensamento diferente em relação ao Oriente e o Ocidente, por causa daquela questão que havia Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente, capitais diferentes, com influências diferentes, e desde o começo brigando para ver quem teria proeminência, ele vai trazer isso daqui. Lá pulando, então, para a terceira parte, ele vai trazer de Nicea a Calcedônia, ou seja, Nicea é o grande divisor de águas, depois nós vamos ter o Conselho de Constantinopla, o Conselho de Éfeso, para depois chegar em Calcedônia, que é o que vai solidificar a Cristologia de vez, mas ele vai mostrar como que foi o desenvolvimento, então, desse Conselho de Nicea até Calcedônia, que a gente está pensando de 325 até 451, ou seja, 126 anos de diferença e como que se desenvolveu a teologia nesse período aí. E aí ele tem uma parte específica para falar do areanismo, para falar do que Hário pensava, como Hário foi combatido, ele tem um capítulo específico para falar, por exemplo, da influência de Atanásio, do pensamento de Atanásio, de teologia de Atanásio, vai falar sobre os antinicenos que se levantam também, contra as formulações que foram trazidas ali em Nicea. Vai trazer aquela discussão da palavrinha, Romo Ussos, Romo Iussos, vai mostrar isso daqui, vai mostrar como os capadossos, os pais da capadossia enxergavam essa questão, e a contribuição que eles tiveram sobre esse assunto também. Depois partem para analisar a Cristologia do quarto século e a solução cristológica para aí. Então, percebam que aqui a gente já está no capítulo 13, página 255, essa parte inicial inteira, perceba que ela está girando em torno dessas discussões cristológicas, dessa questão dessas heresias e tudo mais. Por quê? Porque era isso que era debatido, foi isso que foi debatido majoritariamente nesse período. No capítulo 13, então, ele fala novamente do homem, ele fala novamente da graça de Deus, ele fala novamente de Cristo e a obra da salvação, ele vai, no capítulo 15, ele vai falar sobre o corpo místico, para falar de eclesiologia, para falar de igreja, vai citar aqui Hilário, Agostinho, que, enfim, tem um papel importante nessa questão também. Vai, no capítulo 16, falar sobre os sacramentos, batismo, ceia, crisma, como que esse pensamento, essa noção é bem antiga, melhor dizendo, a ideia de penitência, a questão da eucaristia, como que isso era visto, para os dois últimos capítulos, então, que estão no epílogo, ele fala, então, sobre esperança cristã e a mariolatria, como que, desde cedo, existe um certo pensamento equivocado em relação à Maria e existe já, desde cedo, uma certa devoção à Maria, como que mostrar o início disso, e mostrar que alguns homens que são citados, por exemplo, na tradição católica, como defensores, como sendo precursores disso, na verdade, eles estavam combatendo essa visão equivocada que estava surgindo. Então, perceba, não é um livro de história da igreja, é um livro de história das doutrinas da igreja. Então, você não vai ter aqui uma preocupação com eventos e tal, com acontecimentos, com datas, mas com o pensamento, com o que um estava dizendo, com o que o outro estava dizendo, como que eles estavam discutindo, como que eles estavam debatendo, como que se estava combatendo as heresias e tudo mais. Estamos falando aqui, pessoal, de 390 páginas que, assim, vão te ajudar demais, 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 nesse assunto, vão te ajudar demais a entender essa teologia inicial e fazer uma base, fazer uma fundamentação, uma solidificação da fé que a gente tem para entender que a nossa fé hoje, nesse ponto de vista, desses assuntos que a teologia, a trindade e tudo mais, ela nada difere da teologia dos pais da igreja, da fé dos pais da igreja. Nós estamos conectados, é por isso que nós aceitamos os quatro primeiros concílios da igreja e tudo mais. Enfim, é um livro que vai te ajudar nesse pensamento. Se prepare para algumas partes mais densas, não estou dizendo partes difíceis, mas partes mais densas, de citações mesmo, mesmo de textos desses homens, mas vale muito a pena, vale muito a pena, cada página, cada palavra desse livro, desse material, vale a pena, vai te ajudar muito. Como sempre, pessoal, eu deixo na descrição desse vídeo um link e você comprando o livro por esse link, você contribui com o nosso canal, você ajuda a gente a continuar trazendo essas dicas aqui interessantes para vocês. Outra coisa, não esquece de curtir aí o vídeo. Não é inscrito no canal ainda não? Se inscreve aí no canal, rapidinho você se inscreve aí, é só clicar no botãozinho aí, inscrever-se, pronto, está vendo? Rapidinho você faz isso, clica no sininho para receber as notificações, para ficar por dentro de tudo que a gente faz aqui, compartilha. Tem alguém que está aí correndo atrás de material, querendo saber mais desse período? É um excelente material. E com uma excelente bibliografia, que se você quiser se aprofundar em algumas coisas que eles estão citando aqui, você consegue fazer uso dessa bibliografia para expandir aí os seus conhecimentos. Tá bom? Tchau, eu vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos deste canal. Tchau, eu vou ficando por aqui.